Mas uma mulher de 44 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de ter caído no Mataburro. Isso aconteceu na zona rural de patrocínio. Vinícius, eu vou te dizer, né? Estava distraída, provavelmente, coitada. E ficou com a perna presa, foi isso? Ficou, sim. Ainda bem que foi assim. Deu aquele susto porque ela ficou com a perna presa. Isso foi na comunidade de Samambaia, lá em patrocínio. Mas ela não teve ferimentos graves, menos mal. Não quebrou tornozelo, não quebrou a perna, enfim. Teve aquela escoriação, mas assim, deu trabalho. Ela ficou muito preocupada, quem estava com ela também ficou muito preocupado. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. E para retirar da perna dela, que ficou presa ali, eles tiveram que tirar o bloco de concreto. Aí conseguiram retirar o Mataburro. E ela estava com a perna, porque conseguiu livrar a perna, mas estava só machucada, escorrer a ação. Tanto é que ela dispensou o atendimento médico, não precisou ir para uma unidade médica. Mas, claro, foi um tempo ali, alguns minutos, que deixaram ela bem preocupada. E se não fosse esse trabalho, ela não iria conseguir sair sozinha desse local ali. Então, houve o trabalho do Corpo de Bombeiros. Tudo certo, tudo tranquilo. Ela foi para casa depois desse susto. Que situação, hein? Que situação, gente! Tchau, gente!